Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, acabou de começar aqui uma partida, então bora lá, pessoal. Então, pessoal, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações clicando no sininho, gente. Então, pessoal, bora lá pra equipar na nossa primeira partida, gente. É o meu primeiro vídeo aqui no meu canal, gente. Meu nome é Manoel, né? Eu tenho 11 anos e dia 30 de setembro eu vou fazer 12 anos, gente. Bem legal, né? Então, bora lá. Só minha mãe, de fato, tem uma conta. Se vocês deixarem 30 likes, no próximo vídeo eu e minha mãe vamos gravar juntas! Uhul, pessoal! Então, bora lá. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A fera tá aqui, gente. A fera tá aqui. Ela tá me esperando. Eu não vou sair, não. Ah, eu vou sair sim, tchau. Tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Ela vem aqui me dar o run dela e vem aqui me pegar. Eu escapei, gente. Eu vi a fera. Tá, pessoal. Tá, então... Será que é aquele lugar que eu estava? Será que ela já foi embora? Ou o menino? Ou o menino já foi embora? Eu tô continuando a hackear, gente. Eu tava naquela sala, eu tava hackeando. Eita! Emily Kate. Parece que é Kate, né? Foi pega. Ai, não vai... Não, gente. Não me fala que ele tá de camper. Please, que eu tô lagado. Não, não, não. Emily Kate. Vô, menas, vô, menas. Ai, meu Deus. Gente, tô aqui. Aqui. Gente, desculpa. Pelos meus gritos. Desculpa mesmo, gente. Nossa, tô... É porque algumas vezes eu me dou uns gritos, gente. Pelo amor de Deus. É porque... Gente, desculpa. Pelos gritos é sério, mano. O menino já vinha me pegando. Não, gente. Um salve aqui para a GamerUni. Que, gente, que ela é minha amiga. Para Emily Kate. Para Melanie. Pela Melanie, né, gente. E para o Batgeo, gente. Que ele é bem pro, né? Porque ele já me pegou. Só que aí a GamerUni já me salvou, gente. Ô, meu Deus. Vai, vai, vai. Abre a porta. É, já prendeu a Melanie. É aqui embaixo? É aqui embaixo, né? Que ele prendeu a Melanie. Vem, Melanie. Gente, buguei. Não, gente. Que raiva. Mas buguei. Ó, deixa... Gente, eu quero ir para um lugar que eu estava hackeando, né? Que a fera veio e quase, quase me pegou. Ok, gente. Vamos subir aqui as escadas. Bora lá. Vim aqui nesse computador. Que eu nem consegui terminar. Por causa que o menino já tinha visto. Vindo, né? Ah, meu Deus. Mas toda vez que eu chego no computador, a pessoa é pega. Que é a Gamer. Vou lá salvar, gente. Mas onde que ela foi pega? Ela está ali, ó. Nossa, gente. Que susto. Eu não sabia que ele estaria atrás de mim. Nossa, gente. A minha mão grudou na parede, gente. Nossa. Que maldade. Nossa, gente. Ele tem cara de... Nossa. Pegou a... Pegou a Gamer. Gente, eu acho que eu vou morrer. Não. Let it go. Let it go. Eu vou morrer. Let it go. Let it go. Nossa, coitada, gente. Gente, cadê a Emily, que tinha a Melanie? Eu estou morrendo aqui, amigas. Não vai me salvar, não, é? Meu Deus, cadê ela? Tá, gente. Minha mãe está falando para eu não parar de gritar. Ui. Meu Deus. Ok. Ai, gente. A Gamer, ela vai morrer. Ah, eu vou salvar a Gamer. Ok, gente. Gente, eu quero voltar para o meu computador. Não, mas quando eu cheguei no meu computador, alguém foi pego. Aí não dá, né, amigos? Tô mais de medo. A Félia tá vindo atrás de mim, gente. Meu Deus, ela me pegou. Ela quebrou que eu nem cheguei no computador. Que bom, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente. Foi pego. Ah, gente. Eu vou congelar. Não, gente. Eu vou congelar. Já é. Adeus, pessoal. Não, adeus nada. Vamos nas ruas. Gente, só que agora eu vou pular o final. Eu tô querendo ele. Vim com os corones dele. Vim pegar de novo. Pegou a Melanie, gente. Vou lá tentar salvar ela. Não me pega, amigo. Não me pega. Não me pega. Será que é bom salvar? Não. Calma aí. Ainda não, gente. Ele tá perto. Ele tá ali. Eu não vou sair. Vai, Melanie. Melanie! Peraí. Calma. Calma aí, gente. Eu só... Calma aí. 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 Ai, Gamerscape Gente, vamos, escapa Amor de Deus Principalmente a Gamer, se a Gamer for pegar de novo Nem a JT tem que salvar E eu também, porque eu já vou morrer Um friskin pra eu morrer A Emily Kade, que tem mais vida Que a Melaine, né Que só pegou eu, mano E a Gamer, pegou mais eu e a Gamer Agora Por favor, gente Por favor A Fera não vim me pegar, gente Por favor Pelo amor de Deus, porque Quer dizer, alguém que você pega bem na hora que eu chego no computador Gente, que não é possível Toda vez que eu chego no computador Aí, ó, falei, toda vez que eu chego no computador Eu pego, seja pego Já era, Gamer, desculpa, mas Você já ia congelar, né Ah Errei Ai, gente Você acha melhor eu sair, gente? Pegou a Melaine Oh, meu Deus do céu Gente Aí também já fica difícil, né Tem que salvar todo mundo Ai, gente A Melaine Não Não Não, gente Não Gente, eu vou morrer Já é, Elvis Adeus, pessoal Simplesmente Adeus Ai, gente Já era pra mim Já era A gente não vai ter chance De ninguém conseguir me salvar A minha vida tá muito pequena Adeus, pessoal Foi muito bom conhecer vocês E bye Tchau Não Fiquei azul, gente Muito triste Muito triste Gente A partida foi bem tensa, né, gente Eu e a Gamer morremos, né Pessoal Infelizmente Eu e a Gamer morremos, né, gente Então Acabou por aqui, né, pessoal Vamos lá Ai, gente Eu não consigo subir aqui em cima Pelo amor de Deus Tá, gente Tá, pessoal Então, bora lá Bora lá pra onde, gente Eu não vou bora lá pra nenhum lugar Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe o seu like Inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E ative as notificações Clicando no sininho E compartilhe pra todos os seus amigos, pessoal Desculpe pelos gritos e barulhos de fundo, gente Então, até o próximo vídeo E tchau Peixe fora da água E tchau E tchau E tchau